O mês de novembro começa com um debate sobre propostas de mudança na data da eleição da presidência, mesa diretor e comissões da Câmara. Foram protocolados projetos de resolução sobre o tema pelos vereadores Carlin Café e Vinícius Sirqueira. Quando não há posse de vereadores eleitos, a escolha da mesa diretor e das comissões é feita na última sessão ordinária de cada ano. Mas desta vez, cinco suplentes devem assumir porque os titulares irão renunciar às cadeiras na Câmara para ocupar cargos em outras esferas de poder. Para garantir a participação desses suplentes na nova gestão, o vereador Carlin Café propõe realizar a eleição em fevereiro, no retorno dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. É justo que alguém escolha por mim o que eu vou decidir aqui na Câmara Municipal? Pergunta à população, faça uma enquete com a população se é justo um parlamentar decidir para ser presidente da Câmara e presidente lá da Assembleia e do Senado. É justo isso? Se eles estivessem no lugar do suplente, eles gostariam que isso acontecesse com eles? É imoral e eu estou trabalhando simplesmente porque era pela legalidade e também com decisão no Supremo. Vinícius Cirqueira propõe antecipar a eleição para a primeira sessão ordinária de dezembro e assim criar uma comissão de transição entre as duas gestões. Isso já é comum em todos os municípios ter uma comissão de transição de uma gestão para outra. Não é diferente a gente ter aqui na casa também. Então para que nós tenhamos um prazo hábil para que a mesa diretora cessante passe todas as informações, os contratos, servidores, os projetos que a mesa estava tocando aqui na casa, é minimamente possível pelo menos 30 dias para que o próximo presidente antes da sua posse tenha conhecimento total da casa. Então a casa ganha muito com transparência, planejamento e essa comissão de transição vai avançar aqui a legislação do que já rege a legislação federal e a legislação estadual também. Obrigado. 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 Obrigado.